O que é o POKEMON? Brrrrroas pessoal aqui fala o Lordliked E sejam bem vindos ao vídeo onde eu fui... Acorrentado, sim, eu fui acorrentado E por quem? Pelo Daniel Oniguerreiro E para fazer oque? Imitar os 151 pokémon Sim, eu vou ter que imitar tanto pokémon Pois é, e tipo fui atacado pelo Daniel Oniguerreiro E eu estou a fazer uma pequena capula porque eu não sei, eu sei como é que são os gritos dos pokémon nos videojogos Mas não sei como é que é no anime Portanto, vou fazer umas cabelazitas e vou imitar os barulhos dos pokémon Portanto, sem mais devoras, vamos a isso Babassá! 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 Ah, isto vai ser muito pup, vai ser muito pup, vai ser muito pup Ivy Saw! Ivy Saw! Venusaur! 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 Eu também estou aqui a jogar um bocadinho, portanto, não se admirem Eu tenho que estar a fazer uma coisa do que outra coisa Charminer! Char! Char! Charminer! Char! Charmeleon! Uuuuuuuu! Bolas! Isto vai ser tão bonito! Vai ser tão lindo! Uuuuuuuu! Parece tão fugido! Esperai! É um Charizard Azul! Squirtle! 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 1 total Isto vai sair mesmo um poop Vai sair mesmo um poop Vai sair um daqueles poops mesmo enormes Pups enormes aquele YouTube poop enorme BLASTOIS 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 METAPAP METAPAP Meta Pop Fiii! 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 Fiiii! Whido! 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 Cuidoooo! Não aguentei muito mais tempo! Um Pidgey! Uau! Este é tão bom! Pidgey! Pidgeot! 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 Hai… Light… Mas pois… Estou que usar a minha garrafinha do poder! Da água… aa.. Este… Esta água dá muita coisa Redicate! Redicate! Sp�!!! Sp número!!! Sp número!!!! FRIO! Heikens! Chabok! Chabok! Pikachu! Raichu! 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 Parece que vou fazer uma voz toda ganhosa do Raichu. Sente! Sente! Slash! Slash! Sente! Slash! 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 Mas estou no grito guerra. Estou no grito guerra. Ai meu Deus. Vai ser lindo... Vai ser lindo. Clefairy, 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 Clefable, Clefable, Clefable. Fullpicks, Fullpicks, Ninetales, Ninetales, Ninetales. Chica-a-me-pa, Chica-a-me-pa. Wiggle, Wiggle, It's Death! Wiggle, It's Death! Wiggle, 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 Wiggle! Addy, Addy! Bloom, Bloom! Bloom! Foul, Bloom! Perce... 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 Vamos na net! Vamos na net Vamos na net Miaao, você se me peste Psyaduck! Psyaduck! Golduck! Golduck! Monkey! Monkey! Private Rule! Rock! Rockadon! Poliwack! Poliwirl! Poliworth! Abra! Cadabra! Alakazam! Alakazam! Machump! Macho! Machump! Bellsprout! 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 Bellwimpinbellbellbell! AAAAAAAA! Tentacle! 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 Geodude! Graffler! Gollum! Hehehehe! 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 Roar! 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 Slow! Po! Ya! Don't! Slowbro! 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 Magnemite! 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 Forfetch! 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 Do-do-do-do-do-do-do! Trio! 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 Eu vou imitar pássaros vai ser uma carga de trabalhos. Sil! Sio! Sil! Su! D UN GON 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 GON! D UN GON 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 GON! wen llamando! GRIMEHello! Greiner monarch leafé!! Mooooooooook! Shintea! Shintea! Ghast! Ghast! Ghastly! Ghastly! HUNTER! GENGAR! 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 Com estas vozes vai ser o melhor amigo dos Poopers. Melhor amigo dos Poopers. ORNUS! ORNUS! TRASY! TRASY! HIPNO! HIPNO! VALTAR! VALTAR! Eu vou ter que precisar mais outra vez do poder da água. A água vai ajudar muito. ELECTRODE! ELECTRODE! EXECUTE! EXECUTOR! CUBON! MARWACK! HIPMO! 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 LICKETANG! 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 GOFUNK! GOFUNK! WEZING! WEZING! RYHOR! RYDOR! 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 CHOSBY! 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 GANGELAH! GANGUSKEN! HORSY! HORSY! VOO VOO! CIDRA! Seba Goldy 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 Seeking 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 Mr. Mime Mr. Mime CYBER CYBER Jinx Electibus Electibus Nacho- стрulan Achtoum Garek Para F Th 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 Y Y Y Tito! Tito! Ivi! Ivi! Vaporian! Vaporian! Dugdugdugdum! Dugdum! Vlaian! Vlaian! Borrigan! 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 Ammonite! Ammonite! Oma Star! Cabletop! Cabletop! Cabletops! Cabletops! REDOPS! REDOPS! Snorlax. 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 Mewtwo! Mew! 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 Estes são os 151 Pokémon de canto! E eu espero não imitar isto, isto é uma carga de trabalho, a minha garganta já está toda inflamada. Já devo ter que tomar outra vez os comprimidos para ficar melhor da garganta. E agora tenho que passar a batata quente. Bem, eu vou passar a batata quente ao pessoal do Poké de Rotam, não é? O Poké de Rotam, o Poké Portuga e pode ser o Master D. Sabem porquê? Esses três, estes três! O Poké de Rotam, o Master D e o Poké Portuga. Portanto, estão aí, estão aí! O pessoal do Poké de Rotam, o Master D e o Poké Portuga. Eu estou a repetir três vezes, portanto, já. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Deem um like, não se foi esse caso. Subscrevem o meu canal e se vocês forem no site, por mais partidos e fiquem bem. Tchau, pessoal!